Shop Together, o investimento de moda que vale a pena, a um clique de distância. Bom dia, Brasil! E na volta do feriado aqui nos Estados Unidos, as bolsas amanhecem zeradas, levemente positivas, tentando manter o tom do bom humor, depois que um dirigente do Banco Central Europeu com direito a voto disse que não descartam o segundo corte de juros na Europa, agora já em julho. Calma, né? Vamos cortar primeiro em junho, não é mesmo? Por outro lado, sexta-feira vai sair o PCE aqui nos Estados Unidos, que é o índice de inflação preferido do Banco Central americano para decidir sobre o rumo dos juros aqui na América. E essa apreensão traz um pouco de cautela e limita o ganho das bolsas. Bom, de qualquer maneira, na Europa as bolsas estão zeradas, tá? Aqui nos Estados Unidos o Dow Jones está zerado, caindo 0,1%, o S&P sobe 0,1% e a Nasdaq sobe 0,3%. Nada demais, tá bom? Bom, aqui nos Estados Unidos os investidores vão estar de olho, é na confiança do consumidor. No Brasil vai sair o nosso índice de inflação preferido do Banco Central, o IPCA15, que pode ajudar a dar pista sobre como vão os rumos dos juros aí no Brasil, tá bom? Bom, vai sair também o Caged, os dados do emprego com carteira assinada. O petróleo, o barril Brent, né? Referência para Petrobras, está subindo um pouquinho, 0,2% depois de subir dois dias seguidos. Está 83,30%. Mas é o barril de petróleo negociado aqui nos Estados Unidos que está saltando mais do que 1,5%, o WTI. Depois do aumento das tensões geopolíticas lá no Oriente Médio, o Israel matou um soldado egípcio num confronto. Bom, o minerário de ferro caiu 2% essa madrugada lá em Daliã, com o mercado se questionando. Quando é que as medidas de estímulos do governo chinês para que esse é o mercado imobiliário vão fazer efeito? O índice do dólar, o DXY, está calmo. Está caindo 0,1%, 0,15%. Nada demais. O Bitcoin voltou para 68.500 dólares. Aí no Brasil, o mercado está repercutindo a entrevista da nova CEO da Petrobras de ontem à noite. E as ações aqui em Nova... Lá em Nova Iorque, eu estou em Miami, estão subindo quase 1,5% agora no pré-mercado. Ela disse que tem certeza que a Petrobras vai dar muito lucro e que se tem lucro, tem dividendo. Se mostrou, né, alinhada com a política de investimento do governo Lula e disse que vai manter a política de preços abrasileirados. Eu sou Pablo, diretamente da XP de Miami. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!